Em 2015, um esquadrão comandado pelo professor Tite apresentou um belíssimo futebol no Brasileirão e chegou à conquista do Hexa com a melhor defesa, melhor ataque e Renato Augusto eleito como o melhor jogador e bola de ouro do campeonato. A partida que moralmente selou aquele título foi o duelo entre Atlético Mineiro e Timão na 33ª rodada na casa do Galo. Naquele momento, o Timão era o líder do campeonato com 70 pontos e o Galo, que era vice-líder com 62, queria diminuir a diferença com uma vitória. Mas o Timão impôs o seu futebol e massacrou o Galo em pleno orto para mostrar quem era de fato o melhor time do Brasil. O Galo veio a campo com o goleiro Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Ed Carlos e Douglas Santos. No meio, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Dato. No ataque, Luan e Lucas Prat. O técnico, Lever Kup. Já o esquadrão do Timão tinha Cássio no gol, Edilson, Felipe, Gil e Guilherme Arana. Ameiuk, com Ralf, Rodriguinho, Renato Augusto e Jadson. Na frente, Malcom e Wagner Love, sob o comando do professor Tite. Jogando em casa e sob maior pressão por uma vitória, o Galo tenta pressionar no início, utilizando uma de suas armas, o lateral cobrado com força na área por Marcos Rocha. Depois passou pela Noruega, Chile, Itália, Esveles, colocou a bola na área, Cássio. Aos 12 minutos, Vitor sai jogando mal. O Timão retoma a bola e Jadson acha Renato Augusto, entrando livre para bater com perigo por cima do gol, com bandeira já assinalando o impedimento. Aos 18, Dato não faz boa jogada pela esquerda e cruza com perigo, mas Lucas Prato se atira e não alcança a bola. Três minutos depois, boa trama do Timão com o Renato Augusto deixando Malcom cara a cara com o Vitor, mas o atacante chuta em cima do goleiro. O jogo é bom e aos 24, Giovanni Augusto cruza da direita e Prato pega sem jeito de canhota para a defesa de Cássio. Aos 28, escanteio para o Galo e Dátulo sobe para cabecear, com perigo por cima do gol. Já aos 35, de novo Malcom chega pela esquerda e bate cruzado com perigo para a vida. Aos 45, Luan cruza da direita e Giovanni Augusto tenta pegar um voleio, mas sem força, para segurar a defesa do gigante Cássio. Último lance de perigo do primeiro tempo, que termina em 0x0. Começa o segundo tempo e logo aos 12 segundos, Renato Augusto dá uma assistência de cabeça para mais uma vez Malcom sair na cara de Vitor, mas ele não define a jogada e Marcos Rocha salva o Galo de tomar o primeiro gol. Aos 10 minutos, mais uma boa descida do timão, uma boa trama de Malcom e Arana pela esquerda. A bola sobra para Rodriguinho, que chuta de fora da área, no meio do gol, para a defesa de Vitor. Rodriguinho bateu de fora, a defesa do valeiro Vitor. Já aos 22, o zagueiro Felipe se aventura no ataque pela direita e cruza na área. Ed Carlos afasta mal e Jadson pega a sobra para cruzar e Malcom finalmente fazer de cabeça no contrapé de Vitor, timão 1x0. Não vai essa bola no meio, o Felipe fica reclamando de volta o Lucas Prato. Vai embora o Felipe, olha o Felipe dando um monte de atacante. De ponta à direita saiu o cruzamento. Vai sobrar com o Jadson. Tentou levantar o toque de cabeça. GOOOOOOOL! É do Corinthians! E há um gol de Cucar Legal! O gol contra pé do goleiro Vitor! A primeira tentativa veio da direita. Na segunda tentativa todo mundo esperava que o Jadson fosse bater para o gol. Mas ele é esperto, ele é inteligente, ele vive um momento mágico no time do Corinthians. Ele só deu uma acabadinha. O Malcom chegava do lado contrário de onde pulava o Vitor. O Galo se perde na partida e aos 29 minutos, uma jogadaça do timão. Rodriguinho e Jadson trocam passes no meio campo, envolvendo a defesa. E o camisa 10 então acha Wagner Love no comando. Que no um contra um, passa fácil por Eddie Carlos e fuzila Vitor para fazer timão 2x0. É, o Lucas Play é 0x7, já já, já já você fala, porque o Jadson vai chegando para o Wagner Love. Limpou o Wagner Love, vai bater o Wagner Love! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Só love, só love, só love, Wagner Love! Com ele é assim, coloca na frente, me deixa de frente para o gol, que eu vou, eu vou para o caminho da rede, porque eu sou o Wagner Artilheiro Love, eu sou o Artilheiro do Amor! É massacre do Coringão e aos 34, Arana faz fila pela esquerda e bate para fazer o terceiro. Mas, Vitor salva. Cinco minutos depois, não teve jeito. Outro golaço do timão. Wagner Love, Renato Augusto, Tadellum e o maestro do timão cruza da linha de fundo para encontrar Luco, que tinha entrado no lugar de Malco, bater de voleio e lacrar o caixão do galo e mostrar, em pleno orto, quem era o melhor do Brasil. Timão, 1, 2, 3x0. E a sétima colocada também de viva, e veio o Corinthians, com o Wagner Love, com o Renato Augusto, com o Wagner Love, com o Renato Augusto, uma ótima jogada de ataque, saiu o cruzamento, vai sair mais um, que é o Márcio! Gol! 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 É do Corinthians! Luka! Uma linda jogada! Uma finalização top! E o Luka faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians! É o terceiro do Corinthians! Atropela! Passeia na passarela do Independência! O Corinthians agora tem três! O Atlético tem... Para fechar com o Gran Finale, Luan, o chamado menino maluquinho, que tinha falado umas besteiras do Timão no decorrer do campeonato, toma uma caneta desmoralizante do melhor jogador do Brasil, o nosso maestro e craco, Renato Augusto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não vai lhe custar nada e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. E aí